Tô voando alto Viu de longe papo Eu te peço, só miro na face Não practice, não vejo tipex E eu me sinto um astro de fato E eu não ligo, vai pra poste E eu não fecho com rato Ela quer tapar na ponta Quer andar de subaro Eu já disse mapa Isso tudo é tão caro Tão caro Tão caro Tão caro Tão caro Isso tudo é tão caro Tão caro Tão caro Tão caro Quando ele pede pra eu chamar de astro Ou eu falo boi O seu flow é tão raro E eles pedem mais de mim A glória não tem fim Acho enfim É tanta nota Aqui passa o dia Tô assim Olha essa glock em ouro no meu retrato Ainda melhor por ter você do meu lado Olha esse flow O sol tá vibrando Nas nota esbarrando E tá tudo tão caro Tão caro Tão cara Sem caô Diz que pensa em mim A riqueza não tem fim E eu vou fazer no meu nome A grana é loufo Só damos paz e amor Você vem tudo bem Por que eu amo Tão caro Tão caro Tão caro Tão caro Isso tudo é tão caro 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 Ela roubou minha Prada É claro eu não disse nada Na 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 Deixei ela tão mimada E ela quer Pandora Cartier As filhos anome Baby Pra ela é só do Grease Só não grie A deixa ela no pédio Se não dá chili Aí fudeu Uou Ela ligou na madrume Me perguntou onde eu tô Baby desculpa eu tô long Tão caro Misturando o caldinho Com esse fenergon Baby relaxa que essa festa Vai ser só for fun Esqueci todas as coisas Que me deixam mal Criando vibes que ninguém faz Pra hoje disse que é normal Uou Tão pronto quando eu boto o Yankee E eu volei Esse veneno nessa bunch Na 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 É sempre o seu passeio adiante Ela não Caçada e cê anda pro TT Tchau Tchau Tchau